ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Cresce comércio regular na BR-174, próxima entrada de acesso aos presídios da capital. Familiares de detentos dizem que proibição da entrada de comida nas unidades prisionais é um dos motivos. Quem chega aqui 6 horas da manhã, entra 7 horas, sai 3 horas da tarde, sai de lá com fome. Operação offline, mais de 600 celulares roubados são apreendidos no centro da capital. O comércio era feito em camelôs e em bancas dentro de galerias comerciais. Dupla de assaltantes é linchada por populares no Aleixo. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas notifica a Tropical Hotel para prestar esclarecimentos sobre animais silvestres em zoológico. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas vai avaliar se há ou não necessidade de transferir esses animais para outras unidades de preservação aqui do Amazonas ou até mesmo para zoológicos de outros estados do país. Há uma semana para o Dia dos Pais, começa a procura pelo presente ideal. O comércio espera um aumento de pouco mais de 2% nas vendas. No esporte, Manaus Futebol Clube enfrenta o Jacuipense da Bahia na Arena da Amazônia em busca de vaga na final da Série D do Brasileirão. Isso e muito mais no Jornal e Tempo deste sábado comigo, Gabriela Moreno, que começa agora. Olá, boa noite. Vendedores ambulantes se instalam cada vez mais na rodovia BR-174, próximo à entrada que dá acesso às unidades prisionais do Estado. Eles vendem principalmente comidas que estão proibidas a serem levadas durante as visitas. Falta a fiscalização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Quem passa pela rodovia federal BR-174, próximo ao complexo penitenciário do Amazonas, encontra essa situação. Muito lixo espalhado pelos arredores. Mas esse é um dos menores problemas no local. O comércio irregular na área já se tornou comum e é o que tem preocupado as autoridades. São pelo menos cinco barracas fixas instaladas na estrada. Mas esse número aumenta nos dias de visitas. Aqui, eles vendem principalmente alimentos como sanduíches e salgados. Os visitantes têm comprado cada vez mais desses vendedores, depois que a Secretaria de Administração Penitenciária proibiu a entrada de comida nos presídios por causa das 55 mortes registradas nas unidades prisionais no fim de maio. Se tirarem a barraquinha daqui, aí vai ficar mais pior para a gente. Vai ficar pior, porque a gente não tem como comprar uma merenda. Então, a gente queria que voltasse o alimento para levar para a visita. Os comerciantes disseram que antes, as barracas ficavam no ramal que dá acesso aos presídios. Mas desde o massacre, em janeiro de 2017, que vitimou mais de 60 detentos, eles tiveram que ir para a rodovia. A CEP informou, por meio de nota, que a situação não é de responsabilidade do Estado, por se tratar de uma rodovia federal e que cabe ao DENIT fazer a fiscalização ou remoção dos ambulantes. Essa comerciante que não quer se identificar, afirma que os ambulantes foram autorizados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes a ficar no local, mas não apresentou nenhum documento que comprove isso. Porque é o único grampão que a gente tem aqui, entendeu? O DENIT informou que notificou a CEAP e solicitou apoio na identificação desses ambulantes. Informou ainda que o caso deve ser avaliado. Um caminhão carregado de carvão tombou na manhã de hoje, na rua Hibisco, antiga pista da Raquete, no bairro Nova Vitória, zona leste de Manaus. No acidente, o teto do veículo se abriu e a carga caiu sobre a calçada, atingindo a fachada de uma padaria e parte de uma casa. Três ocupantes estavam no caminhão. Eles ficaram presos no veículo e foram retirados pelos próprios moradores da área. Dois deles não se feriram. Já o motorista foi levado ao hospital com alterações de pressão. Ele contou que perdeu o controle na ladeira de uma rua próxima. Policiais do Batalhão Ambiental estiveram no local para verificar se a carga possui a documentação legal. Mais de 600 celulares roubados foram apreendidos no centro da capital pelas polícias civil e militar durante a operação offline, com o objetivo de combater o comércio irregular desses aparelhos. O balanço foi divulgado hoje na Delegacia Geral. A quantidade de aparelhos apreendidos comprova a lucratividade do comércio ilegal de celulares. É importante que a população saiba que aquele celular que você compra lá no centro por um valor irrisório, ele está manchado de sangue. Em três dias de operação, as polícias civil e militar conseguiram apreender mais de 600 celulares roubados. Os aparelhos eram vendidos por receptadores. Um dos estoques encontrados pelos policiais estava armazenado em um fundo falso de uma loja de assistência técnica. E nós iremos continuar essa operação, não só na área central, mas em todos os bairros da cidade onde esteja havendo venda irregular. A maior parte dos celulares eram comercializados em ruas do centro de Manaus. Quinze homens eram investigados pela polícia e comercializavam os aparelhos de forma ilegal, sem apresentar nota fiscal. O comércio era feito em camelôs e em bancas dentro de galerias comerciais. Desde a quinta, os alvos foram interceptados em ruas movimentadas do centro. Além dos celulares, foram apreendidos tablets e notebooks. O principal foco hoje é retirar das ruas esses infratores, identificar e prender os criminosos. Os suspeitos presos já estão à disposição da justiça. Ontem, durante o Fórum dos Governadores da Amazônia Legal, em Palmas, no Tocantins, os chefes de Estado comentaram sobre a exoneração do diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele tinha apresentado, na última semana, um relatório que apontou alta no desmatamento da Amazônia. Momentos antes do anúncio da exoneração de Ricardo Galvão, da direção do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nesta sexta-feira, governadores da Amazônia Legal comentaram as críticas feitas pelo presidente Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ao INPE. Nas duas últimas semanas, o Instituto divulgou números que apontaram alta no desmatamento na Amazônia. Sempre é necessário rever os parâmetros, não há dúvida, mas jamais destruindo aquilo que gerações de brasileiros construíram no que tange aos parâmetros científicos, técnicos e legais para que nós possamos, sim, cuidar das pessoas como nós desejamos e, ao mesmo tempo, propiciar investimentos, mas sem expor o Brasil perante as outras nações do mundo. Os números do INPE do mês de junho apontaram alta de 88% no desmatamento, se comparado ao mesmo período do ano passado. O ministro chegou a mencionar a contratação de um novo sistema e disse que falta na Amazônia fiscalização e investimentos em atividades sustentáveis. Vejam vocês o que trata a revista Economist nesta semana quando fala sobre a questão do desmatamento na Amazônia. Infelizmente, a maioria das capas que nós ganhamos é resultado de uma notícia negativa, de ter um impacto muito ruim para o Brasil, sobretudo para quem mora na Amazônia. Outro tema abordado pelos governantes foi a crise migratória de venezuelanos do Brasil. É bom lembrar, em primeiro lugar, que a migração de venezuelanos é com o Brasil. E essa responsabilidade, ela não é só do Estado de Roraima. Precisamos de apoio do governo federal. A seguir, Manaus encara o Jacui Penso da Bahia em busca de vaga na final da Série D do Brasileirão. Ainda há pouco, teve um gol de pênalti para o Manaus. É já, já. Música 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 Obrigado.